Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia! Olha só que lindo esse motivo que eu vou ensinar pra vocês hoje. Eu fiz numa toalha de lavabo da marca Dele, na linha Bela. A cor dessa toalha é a 6719. Eu utilizei linha estelina número 5. Essa daqui é a 190, que é essa cor verde aqui, tá? É verde, tá, pessoal? Parece azul, mas é um verde piscina. Utilizei essa outra. Essa daqui é a 9585. É uma cor de flamingo. Bem bonita. E utilizei essa aqui também, que é parecido com o tom da toalha. Essa aqui. Essa daqui é a 8,6. Tá bom? Olha só que lindo que ficou. Coloquei também essas bolinhas douradas com furinho no meio. Tá? Vamos bordar? Vamos bordar? Vamos lá. Bom, encontrei aqui bem o meio do etamine dessa faixa. Deixando 15 traminhas na vertical pra baixo. E 15 pra cima. Pra começar esse bordado, eu venho com a agulha lá de baixo. Vou colocar nesse furinho aqui. E agora, você vai contar sete furinhos e colocar a agulha fazendo um ponto reto. Conta aí esse primeiro furinho onde tá a nossa linha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloca aqui. E você vai sair com a agulha na carreira de cima, um pontinho à frente. Um furinho à frente. Aqui, mesma coisa. Olha. Um pra frente. Mais uma vez. Nós vamos fazer seis pontinhos desse. Três. Quatro. No sexto pontinho, você vai sair no mesmo lugar onde tá a sua linha. Agora, nós vamos fazer seis pontinhos pra cima, na vertical. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Coloca a agulha. E vai sair aqui embaixo, olha. Onde tá a nossa linha... Na carreira de baixo. Deixa eu colocar... Deixa eu colocar... Por aqui. Aqui você entra um a menos... E sai... A gente vai fazendo essa pétala. Agora, olha. Você coloca... Ali. Fechando... Esse conjuntinho de pétala. Vamos pular uma carreira... E entrar aqui no próximo furinho. E vamos fazer a mesma coisa. Deste lado. Subindo. Subindo. Quatro. Cinco. No sexto, você sai no mesmo furinho. E agora, a gente vai fazer esse aqui. Retinho, né? Então, eu viro. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Saio lá no próximo. Desço um aqui. Saio lá. Saio lá. Saio lá. Saio lá. Saio lá. Saio lá. Olha, agora, o próximo, nós vamos pular uma carreira, aqui, essa carreira, e vamos fazer novamente. E agora, vamos fazer novamente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E vamos... Vamos fazer, então, olha, dos quatro lados, tá? Já fiz três, estou terminando o terceiro, vamos fazer mais esse aqui. Ficou assim a nossa flor, e ela fica com essa linha aqui no meio, sem bordar. Agora, você vai pegar... Este furinho... Temos esses dois aqui, né? Nós vamos pegar esse aqui, ó, o próximo, na frente. Este furinho, nós vamos fazer o ponto inclinado duplo. Um, dois, três furinhos pro lado, onde tá a linha, conta um, dois, três. E sobe, um, dois, três. Conta de novo o que tá ali na ponta. Agora, você conta. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Três pro lado, e três pra cima. Aqui, a mesma coisa, ó. Tem um furinho no meio, né? Um, dois, três. Um, dois, três. Uma vez, você desce a agulha. E a outra vez, um, dois, três. Um, dois, três. Você vai para o lado. Novamente, um, dois, aqui tem um no meio. Três. Um, dois, três. Desce a agulha. Quando a linha tá desse lado, você desce a agulha. A linha ficou desse lado de dentro, você pega pro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Nós vamos fazer isso. Nove pontinhos. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá certo? Três. Um, dois, 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 três. Uma vez pra baixo. E uma vez pro lado. A agulha, né? Pra baixo. E agora, pro lado. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Dois, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Nove em cima e nove embaixo. Olha, essa primeira carreira aqui, a de fora, nós vamos fazer onze. Então, você vai fazer mais dois. Tinha feito nove, né? Um, dois, três, dez, onze. Agora, pra gente descer, nós colocamos a agulha. E você vai sair aqui, ó. Um pontinho depois. Em vez de sair aqui, onde tá a linha, você pula um furinho e sai aqui. Saio com a linha. Agora, eu volto lá no primeiro, lá no biquinho. E saio nesse pontinho, encontrando com a carreira de baixo. Agora, eu tenho que fazer ele descer. Então, eu conto aqui, ó. Um, dois, três, um, dois, três. Coloco a agulha aqui, saio com ela em cima. Conto aqui, um, dois, três, um, dois, três. Venho aqui e saio com ela no lado. É o mesmo movimento. Um, dois, três, um, dois, três. Só que a gente inverte a agulha. Agora, é a agulha pra cima. E pro outro lado. Ó, tem esse furinho no meio. Um, dois, três. Um, dois, três. Coloca aqui. E sai aonde tá o último ponto. Aqui, mesma coisa. Conta um, dois, três. Um, dois, três. Entra aqui e sai... No lado. Um. Tá certo? Agora, você vai descer... Até chegar nessa direção. Chegando aqui... Vira... E desce... Até chegar nessa direção. E depois, sobe pra cá. Encontrando aqui. A gente vai fazer esse losango, né? Ó, prontinho. Finalizei. E passei... A agulha... Pra esse... Eu finalizei aqui. Nesse último ponto. Passei a agulha agora pra esse furinho. Nós vamos fazer, novamente, esta carreira e uma aqui embaixo. Então, aqui, olha... Você coloca no mesmo furinho... Vai ficar duplo. E aqui, você... Pula um furinho e pega... O próximo ali embaixo. Aqui, você vai contar um, dois, três. Um, dois, três. Entra aqui... E sai... Aonde... Tá abordado. Coloca... A agulha ali... E sai na carreira de baixo. É a mesma coisa, hein, gente? É o mesmo movimento... Só que... A gente tá bordando em cima de uma linha... Que a gente não tinha, né? Ó. A linha fica dupla. Essa linha do meio... Ela fica dupla. Ó. Pra baixo... E pro lado. Pra baixo... É a mesma contagem. Um, dois, três. Um, dois, três. Pro lado. Certo? Então, vamos fazer essa carreira... A volta toda. Tá? Esse aqui vai ficar duplo. Vamos lá, então. Eu vou mostrar pra vocês novamente esse ponto... Nesse tecido mais claro... Com... Uma linha mais escura. Então, você pega no furinho que eu mostrei... E você vai contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Põe aqui... Olha. Um, dois, três. Um, dois, três. Coloca aqui e desce. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Coloca aqui e vem para o lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Põe aqui em cima e desce. Um, dois, três. Um, dois, três. Para o lado. Certo? Podemos contar aqui também. Um, dois, três. Um, dois, três. Para baixo. Um, dois, três. Para o lado. Mais uma vez. Três e três. Para baixo. Três e três para o lado. Três e três para o lado. Para baixo. E para o lado. E para o lado. Agora... Vamos fazer a viradinha. Então, aqui você pega... Um, dois, três. Um, dois, três. Em vez de sair aqui, você pula um furinho e sai aqui. Então, você coloca aqui... Pula um furinho... E sai aqui. Agora, você vai voltar lá em cima para fechar aqui. Volta aqui em cima e sai ali embaixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Coloca aqui e sai lá em cima. Um, dois, três. Um, dois, três. Põe aqui e sai no lado. Um, dois, três e três. Três e três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Tá? Agora, a gente vai virar novamente, né? Então, essa linha de fora, ela tem que tá maior que essa aqui de dentro. Então, você coloca aqui. É como se você virasse, você vira o tecido e é a mesma coisa. Mesma lógica. Em vez de sair aqui, você pula um furinho e sai aqui. Volta lá em cima. E sai no de dentro. E agora, continua. Conta três aqui, três aqui, coloca. E sai aqui. Conta três aqui, três pra baixo, coloca aqui e sai do lado. Conta três aqui, três aqui, coloca aqui e sai pra cima. Tá? A próxima, olha, como fica embaixo. Fica certinho. A próxima carreira. Então, você vai fazer tudo isso aqui, fechar aqui. Vamos continuar fazendo? Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui. Deixa eu ver se eu tenho um jeito pra pegar aqui que tá. Vou mostrar aqui... Vou mostrar aqui, flux. os, três. Que... E aí. E aí. E aí. E aí. E aí. Aqui eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Aí, olha, vira de novo. Em vez de sair aqui... Se a gente fosse continuar, a gente sairia aqui. Mas, como a gente não vai, a gente vai virar, pula um e sai aqui. Entra lá de novo. E agora, sim, sai aqui embaixo. Conta três e três. Deixa eu virar aqui, acho que... E aqui, conta também. E aí... E aí... E aí... Fecha esse... E fecha este. Vem pra este furinho. E agora, a gente vai começar novamente, só que fazendo o ponto duplo, né? Aqui foi o início. Então, você... Coloca aqui e... Conta três pra baixo. Conta um, um, dois, três, um, dois, três. Pra cima e pro lado. Aqui. Aqui. Põe lá em cima e desce. Três e três. Lá em cima e desce. Três e três. Põe lá em cima e desce. Põe lá em cima e desce. Três e três. Aqui em cima e desce. Três e três. Três e três. Sai aqui. Põe lá em cima e em vez de sair aqui, pula um furinho e sai aqui. Então, coloca a linha. E sai com ela aqui. Volta lá pra cima e sai com ela aqui embaixo. Um, dois, três, um, dois, três. Conta um, dois, três. Coloca aqui e sai com ela em cima. Desce no mesmo furinho e aqui também. Conta aqui. Conta aqui. Aqui mesma coisa, olha. Em vez de vir para o lado, vem pra cá. Pula um quadradinho. Coloca lá em cima e pega no furinho da carreira de baixo. Conta. Três e três. Coloca aqui. E sobe. Põe aqui e fecha pro lado. Tá? É fácil. É só pegar o jeito. Que daí já fica bem fácil de fazer. Sempre pulando um furinho. Aqui também, ó. Canto. Coloca a agulha. Aqui, ó. Pula um furinho e vai sair aqui. Onde a gente já tem, né? Porque a gente tá fazendo a segunda via. Volta lá em cima. Sai aqui. Conta aqui embaixo. Três e três. Sai ali. Desce. Pega aqui. Pega aqui do lado. Desce. Pega aqui do lado. Desce. 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 Embutir a linha pra arrematar. Você pode passar pela traminha do tecido, como no vagonite, né? Ó. Passa por baixo da linha e por baixo do tecido. E vai encontrando as traminhas aí, pra você poder esconder um pouco a linha. Ó. Não ficar aquela coisa feia de acabamento. Volta aqui. Corta. E aqui tá finalizado. Só colocar isso aqui na agulha e fazer o mesmo. Faz desse lado aqui. Tá bom? Vamos voltar, então, pro nosso bordado. Olha, você vai fazer dos dois lados, tá? E aqui também. Aqui vai ser só uma parte. Então, você começa igual... No mesmo furinho... Que nas laterais. Dando a mesma distância. Aqui, você vai contar. Um, dois, três. Um, dois, três. Pega pro lado. Mesma coisa. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra baixo. Três e três. Pro lado. E pra baixo. Um, dois, três. E pra baixo. Até chegar lá no fim do etamine. Aqui não tem erro, tá? Aqui é só... Chegando lá embaixo... Aí, eu volto pra mostrar pra vocês como a gente voltar. Tá bom? Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. Vamos fazer. Pronto. Olha, vou finalizar... Pegando... Fazendo o último pontinho, né? E vou pegar aqui do lado. Vou sair... No mesmo furinho da linha... Ao lado. Ao lado. Agora... Eu venho... Ponho neste furo... E saio aqui, ó. Reto. Agora, a gente vai começar a carreira de baixo com o duplo no meio. Então, eu conto aqui onde tá a minha linha. Um, dois, três. E subo. Um, dois, três. Pego este aqui e... Ó. E esse daqui na lateral. E vou pra lateral. Entro. Faço aqui em cima do pontinho da carreira anterior. E saio pra baixo. Conto aqui. Um, dois, três. Um, dois, três. E vou pro lado. Venho aqui. E desço. Aí, a gente faz essa segunda carreira... Desse ponto inclinado duplo. Ó. Passa por cima. E desce. E aqui, pega do lado. Vem pro lado. Tá bom? Vamos fazer até o final. E daí, a gente vira pra fazer pra cá. Então, vamos terminar essa carreira. Agora, a gente vai finalizar essa subida e começar a descida. Aqui, é o último pontinho. Em vez de eu descer a agulha, eu vou subir e vou sair ali naquele primeiro ponto. No ponto inicial, olha. Agora, você vai contar um, dois, três. Um, dois, três. E vir aqui para o lado. Conta aqui pra baixo. Um, dois, três. Um, dois, três. E vem pra cima. Um, dois, três. Um, dois, três. E vem pro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra baixo. E sobe a agulha. Certo? Um, dois, três. Um, dois, três. Pro lado. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Pra cima. Aí, você vai fazendo isso até chegar ali no final aqui. Tá bom? Vamos lá. Chegando no finalzinho aqui. E aí, você pega pra direita. Agora, essa linha aqui vai ser a linha do meio. Então, você vem pra cá, cobre, né? O pontinho e desce. Conta um, dois, três. Um, dois, três. Entra. E sai pro lado de cá. Pra esse furinho. Pega lá em cima. E desce pra baixo aqui. Desce pra baixo, obviamente. Conta um, dois, três. Um, dois, três. E vem para o lado. Pega aqui. Pega aqui. Desce. E... Pega aqui... No lado. Tá bom? Vamos fazer, então. E finaliza aqui no meio. Põe pra baixo. E arremata. Então, vamos fazer todos os lados. Agora, nós vamos fazer meia flor... Nesse espaço aqui. Em cima e embaixo. Pra começar... Temos essa... Temos essa carreira central. Nós vamos começar nesse furinho aqui... Ao lado. Você pode tanto começar aqui embaixo, quanto em cima. Porque você vai subir. Nós vamos fazer aquele pontinho... Esse aqui, ó. Pra cima. Então, você vai contar sete furinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. E aqui também. Vamos fazer seis... Asses na vertical. Depois que fizer seis, dois, quatro, seis, você vai contar sete pra esse lado. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai sair com a linha aqui. Coloca. Sai com uma menos aqui. Entra, né? Encosta ali na... No centro da pétala. Aí, a gente vai fazer, terminando esta, a gente começa do outro lado. Termina aqui. Pula uma carreira, um furinho, e começa deste lado. Conta sete e faz pra cá. Tá? Seis hastes, sete furinhos. Na sexta, nesse caso, sai lá em cima. Errei aqui, vou desmanchar e vou pôr aqui. E você vem aqui pra lateral e faz aqui. Tá bom? Vamos fazer, então, em cima e embaixo dos dois lados. Agora, depois que a gente fez essas duas, nós vamos fazer essa mesma, desse lado. E daí, é uma sequência. Se você estiver fazendo numa toalha de banho ou de rosto, você repete o motivo. A flor, esse losango e esses motivos aqui. Você repete, tá? Pra começar essa próxima flor, você vem aqui no meio e faz no furinho de cima. Ou no de baixo, pulando um furinho central. E daí, você conta sete furinhos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E a gente vai fazer em direção... Subindo pra cá. Então, eu entrei aqui, mas não. É um pra frente. Aqui, você entra um e aqui, um pra frente. Tá? Como aqui, ó. Vamos fazer, então, essa flor deste lado e do outro lado também. No caso, o meu é a toalha de lavabo. Se você estiver fazendo de rosto, você vai fazer mais motivos. Agora, no meio dessas flores, eu vou colocar essa bolinha dourada. Então, eu entrei com a agulha nesse furinho. Vou colocar a bolinha na agulha na agulha na agulha mais fina. Na grossa, ela não passa. E aí, eu volto no... Pula o furinho do meio. Olha. Pulou do meio, coloca a agulha... No próximo. Daí, é só arrematar. Olha. E aí, eu vou colocar a agulha... E aí, eu vou colocar a agulha. E aí, eu vou colocar a agulha. Vou fazer em todas as nossas flores, inclusive nessas daqui do canto. E agora, aqui no meio, nós vamos fazer esse motivo aqui, no meio desse losango, tá? Vamos lá, então. Primeiro, você encontra o centro desse retângulo. Vem com a agulha aqui por baixo, coloca ela no furinho central. Deixa aquela linha pra gente arrematar. Tá? Pula aqui, ó. Um, dois furinhos e pega no terceiro. Nesse terceiro, você pega pra cima, pula um, dois e pega no terceiro novamente, ó. Volta aqui pro centro. Nós vamos fazer na diagonal. Tá vendo que tem um aqui, tem um aqui, um furinho aqui, outro furinho aqui e o outro aqui. Nós vamos fazer pegando o furinho na diagonal, ó. Tá? Então, aqui você pega o próximo furinho. Vem aqui pra baixo, pega este novamente. Agora, como a gente já tem este feito, a gente vem pra diagonal dele. Mais uma vez aqui. Quando é retinho assim, você pula dois furinhos, ó. Um, dois e pega no terceiro. Nos quatro furinhos em linha reta. Um, dois, três, quatro, pula dois furinhos. Um, dois, pega no terceiro. Os outros é aqui, ó, na diagonal. Tá? Então, olha. Vem aqui. Vem aqui. Pula dois furinhos, pega retinho aqui. E aqui também. Nesse último, coloca pra baixo a linha. E vamos começar o próximo. Então, eu vou fechar aqui, ó, pra baixo. Passar por baixo... Das hastes bordadas. E vou voltar pro centro. Onde a gente começou. Segurei a linha lá embaixo, pra ela não subir. Mesma coisa. Pula um, dois furinhos e começa no próximo. Pula dois aqui também e pega lá o terceiro. Aí, vem fazendo o pontinho... Na diagonal e no centro. A gente começou aqui pro centro. E aí Onde que eu vou fazer? Aqui é no meio, né? Pula dois folhinhos, pega o terceiro. Deixa eu virar pra fazer deste lado. Diagonal. Esse primeiro do centro a gente já fez, então, eu pulo ele, venho pro próximo, e faço aqui. Mais esses dois últimos na diagonal. Agora, eu vou fazer um pra cima e um pra baixo. Tá vendo? Fizemos este e este. Agora, eu vou fazer um pra cima e um pra baixo. Então, o caminho com a linha. Aqui eu posso entrar no mesmo furinho do início. Segurando a linha. Pode já arrematar também aquela linha de baixo. E agora, você faz um pra cima e um pra baixo. A mesma coisa. Pulando os dois. Um, dois. Aqui. Começa. E daí, você pode... Vem pro lado. Aqui, eu pego o mesmo. Os mesmos... Do bordado anterior. Aqui também. Os mesmos furinhos. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Os mesmos furinhos do bordado anterior. E agora, só fazer aqui pra cima. Vamos lá. Cpor que a linha. Tá vendo? Vamos lá. Tchau. Tá vendo? Tem agora. Tem agora. E aí, você? E aí, você pode... Não, mais. Aqui. ¿These males, o menë? E aí, você pode... Certo, pessoal? Agora, você faz pra baixo. O último, aqui embaixo. Pode, eu vou começar pelo centro de novo. Pula dois furinhos pra baixo. E começa a bordar. Tá? Vou terminar aqui. Depois, eu volto pra mostrar como fazer o verdinho. Super tranquilo também. Certo? Olha como fica lindo esse motivo. Pra variar bastante as cores. Tá bom? Vou terminar, então. E já volto pra mostrar... O acabamento aqui com esse verde. Pra fazer esse motivo aqui, na câmera, ele fica um azul. Mas, ele é verde, tá, pessoal? Ele fica um azul. Um azul piscina. Mas, eu acho que ele é um verde piscina. Bom, a cor dele é 190 da esterlina 5. Tá? Ele muda. Bom, a gente finalizou aqui essas quatro florzinhas. Então, a gente coloca aqui, ó. No meio delas... Coloca a agulha no encontro ali delas. Você vai contar. Dois furinhos pra frente. Um, dois, coloca no terceiro. Sai ali. Pega o próximo furinho em linha reta, ó. Aqui, em linha reta. Sai no meio. Nós vamos fazer quatro de cada lado. Ó. Pega aqui o terceiro. E mais um. Fica na mesma direção deste. Aqui também, ó. Na mesma direção. Agora, você pega... Quatro pra cima. Como já pegou um, vamos pegar... Mais três. Um ao lado do outro. Em linha reta. Um, dois, três. E aqui, quatro. Coloca pra baixo. Tá? Olha só. Olha só. Agora, a gente vai... Passar. Nós vamos fazer dos quatro lados, né? Aqui, aqui e aqui. Então, você pode pegar... Essa... Aproveitar. Pegar essa... Passar aqui pelo meio... Da... Da florzinha. Só pra esconder o fio. Aí, aqui a gente já vai sair... Do lado de cá. Então, olha. Esconde o fio. Tá? Esse aqui, depois você esconde ele também. E aqui... Faz também a mesma coisa. Conta um, dois. Pega aqui no terceiro furinho. Volta pro centro. Pega no furinho ao lado. E volta pro centro. Quatro vezes. Três. Deixa eu levantar aqui que fica... Acho que melhor. E mais um. Olha. Um, dois, três, quatro. Tá? Na mesma carreira. Aqui também. Dois. Três. E quatro. Quatro. Quatro, já. Põe pra baixo. Certo? Passa por dentro. Faz deste lado e deste lado. Tudo bem? Olha, vai fazer aqui, ó. Vai sair lá. Um, dois, três. Depois desce. Tá bom? Aí faz aqui também. Tá? Bom, vamos terminar, então, mais essas duas folhas. Prontinho, gente. Olha que lindo que ficou esse motivo. Eu amei. Aqui no canto, olha como ficou. Fiz metade só. Encostei bem aqui, tá? Olha que lindo, gente. Como é de lavabo, ela ficou com três flores aqui no meio, né? Mas, se você fizer de rosto ou de banho mesmo, vai ficar bem cheio. Olha que lindo. Curta, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal, se ainda não é inscrito. Me segue no Instagram, arroba Simone Rosa Atelier. E olha o verso. Eu escondi bem as linhas, pra não ficar muito feio. Tá bom? Eu amei esse motivo. Se você pegar uma toalha branca, fizer isso daqui, olha, em branco, o meio, as flores, em vermelho, A pétala aqui, verde, vira uma toalha linda de Natal. Dá pra fazer as florezinhas azul, amarelo, infinitas possibilidades. Lilás, fica lindo, né? Gente, muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. E aí